E aí galerinha tatuada do meu Brasil, eu sou o Glauberlet e essa aqui é a minha websérie Vida de Tatuador no seu YouTube. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano de 2017, deveria ser aquele vídeo de Feliz Ano Novo, pá, mas alguns fatos aconteceram uma semana antes do nosso Ano Novo aqui no Glauberlet Tattoo Studio E é bem chato, cara, o que aconteceu aqui. Simplesmente uma das paredes de vidro aqui da nossa nova loja, ela quebrou, espatifou todinha para o chão. Com a chuva e com o vento que teve aqui, uma semana antes desse Ano Novo que eu estou falando pra vocês, aconteceu esse fato triste e eu tive que filmar algumas coisas e mostrar pra vocês. Afinal de contas, é disso que se trata essa websérie, né? É a vida do tatuador, no caso eu, Glauberlet. E simplesmente essa parede aqui, ó, ela era toda de vidro como vocês tinham visto no vídeo anterior que eu mostrava a loja nova e tudo mais. E agora, ó, tem uma madeira aqui, ó. Eu substituí aquele vidro por essa madeira justamente por esse fato ter acontecido, de ter quebrado tudo. Então eu vou deixar pra vocês aqui o VT que eu gravei no dia que isso aqui aconteceu, pra vocês entenderem melhor o que a chuva e o vento fez aqui com o nosso novo estúdio. Mas antes disso, eu preciso lembrar pra vocês que vai acontecer um workshop aqui na Loja Nova, no dia 29 de janeiro. Agora já aqui, se inscreva que vai ser muito bacana, a gente vai trocar uma ideia máster sobre tatu em geral. Apesar do tema ser o new tradicional, a gente fala sobre aplicação, sobre regulagem de máquina, troca de cor, degradê. A gente fala sobre dar uma visão geral da tatuagem. Então, se você é iniciante e tá querendo aprender a tatuar, não deixa de colar aqui no workshop que vai acontecer na nossa nova loja. E Glauber, onde é a nossa nova loja? A nossa nova loja fica aqui no Rio de Janeiro, bairro Campo Grande, estrada da Caixa Morra, número 350. Todos os nossos endereços, telefone, contato, whatsapp, o facebook, fica tudo sempre... Eita, faltou a voz. Fica tudo sempre aqui embaixo na descrição, além das minhas redes sociais que vocês podem seguir, que estão aparecendo aqui embaixo. Além desse workshop, a gente vai estar na Tatu Week Rio, que é um puto evento, mano. É o maior evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, que vai ser no dia 13, 14 e 15, então já tá bem próximo. Organizado pelo meu parceiro Silvio Freitas. Obrigado, Silvio, por esse evento maravilhoso. E a gente vai estar lá tatuando para a caceta. Apareça lá, vamos fazer uma tatuagem, vamos botar essa arte na pele, trocar uma ideia. O que a gente puder fazer lá, a gente tá fazendo na Tatu Week Rio, que vai ser muito bacana esse evento. E esse episódio aqui, só para poder não ficar uma parada muito desconexa, uma junção de três coisas que aconteceram aqui na loja. Como eu tinha dito para vocês, o vidro que quebrou, eu vou botar o VT. Em seguida, eu vou botar uma tatuagem que foi feita aqui, que é a primeira tatuagem que foi feita em 2017, aqui na nossa nova loja. Que é um fechamentozinho de braço, com flores preto e sombra feminino. Ficou top, ficou animal, ficou irado. E logo em seguida, um corte que o Léo, da nossa barbearia que funciona aqui também no Glauber Let's Tattoo Studio. Que é um corte que a gente chama de um undercut, que é cortar aqui embaixo do cabelo feminino. E ele fez uma mandala no cabelo da Ingrid, top demais. Então é isso aí galera, fica agora com o VT do que aconteceu no Glauber Let's Tattoo Studio. Na última tempestade, antes do ano novo. E dessa vez aconteceu de estourar três folhas do meu blindex, como vocês podem ver aqui ó. E as folhas estão, né, aqui pelo lado de fora. Aqui ó, os ferros de baixo que seguram o blindex, eles cederam, não aguentaram a pressão. Eu tenho tomadas na minha loja que fecharam curto. Se eu conseguir filmar o show na minha loja aqui ó, ela está completamente alagada. Aqui ó, tem os meus equipamentos de tatuagem que também estão completamente alagados. E essa aqui é uma visão geral da minha loja agora, neste exato momento. Então, esse é o triste episódio que estamos passando hoje, né. Com a chuva que teve ontem, praticamente todas as folhas do blindex de uma lateral da loja, não aguentaram a pressão do vento. Cederam, estouraram, simplesmente estouraram. A loja ela está toda alagada ainda, ó, está cheia de água no chão. Isso aqui já é o panorama do dia seguinte. E essa aqui é a situação da lateral da loja, ó. Agora eu vou dar a volta e filmar lá fora, pra vocês darem uma olhada na situação. Estou com os olhos cansados, claro, não consegui dormir muito bem. O vento quebrou um pouquinho ontem. Pra vocês verem o que aconteceu, isso é bem complicado mesmo. É uma ação da natureza, mas também é uma falta de sorte. Misturado com um pouquinho de carga negativa, né, com todo o crescimento, sem querer, acaba incomodando. Mas é isso aí, bola pra frente, isso só deixa a gente mais forte. E agora, fica aí com a primeira tattoo de 2017. E em seguida, o corte de cabelo da Ingrid. E agora, fica aí. E agora, fica aí. E aí, galerinha tatuada do meu Brasil. 2017 começando, apenas começando. Que seja um ano muito melhor do que 2016. Estamos aqui pra filmar a primeira tatuagem do ano. A gente fez ali um fechamento de braço feminino, com rosas, preto e sombra. Ficou irado, como vocês puderam ver. Agora é aquela grande hora de mostrar o resultado final do vídeo. Então, dá uma olhada aí. Espero que você curta essa primeira tattoo do ano na nossa loja nova, Pesados Pesares. Vocês já viram no vídeo também. É isso aí, bola pra frente. Eu lancei esse aqui, ó. É a arte na pele. Valeu! Valeu! Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu já vou me despedindo por aqui. Deixe seu curtir. Compartilha com a galera lá no Face. Volta lá no... Volta lá onde eu postei lá. Galerinha, saiu um vídeo novo. Compartilha lá no Face. Dá essa força aí. Fala pra geral sobre esse vídeo. Que a gente só tem a crescer. 2017, vida de tatuador é tudo nosso. Pelo menos aí uns 50 mil inscritos a gente consegue, hein? Será? Será? A gente já tá chegando perto dos 20. Quem sabe? Então é isso aí. Conto com a ajuda de vocês. Valeu! Tchau, 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 tchau.